Bom de Bíblia chegando na sua casa no terceiro dia da competição aqui entre o Edivan e o Paulo. Essa é a segunda semifinal, você já conhece um dos finalistas e nesta semana vai conhecer o outro. Será que vai ser o Edivan, que no momento está com 2.350 pontos? Será que vai ser o Paulo? Ele está um pouquinho atrás, mas vocês já perceberam que ele é afiado aqui. Será que ele vai tirar a vantagem, vai virar o jogo? Ele está com 2.000 pontos agora. Enfim, o único jeito de você saber isso é acompanhando o programa de hoje e de amanhã. Então eu fico com o convite para você ficar ligadinho comigo hoje e também amanhã. E falando do programa de hoje, eu vou sair daqui 30 segundinhos. Na verdade, o programa vai para um intervalo rápido de 30 segundos e eu vou continuar no meu lugar. E eu espero que você continue aí no seu, porque a gente se encontra daqui a pouquinho. Em 30 segundos eu volto. Bom de Bíblia de volta! Bom de Bíblia de volta! Eu não saí daqui, você saiu daí? Espero que não. Se saiu, volta rápido. Isso, vem correndo, porque o Bom de Bíblia já está de volta no terceiro dia da competição entre o Paulo, que vem de Goiás, e o Edivan, que vem da Bahia de Salvador. E o Paulo é de Minasul. Já decorei o nome da cidade dele aqui. Você aí de casa está assistindo de onde? Está torcendo para quem? Enfim, independentemente de quem você esteja torcendo ou de onde você esteja vendo, seja muito bem-vindo ao programa. Num momento assim, 2.350 pontos para o Edivan, 2.000 pontos para o Paulo. A coisa está acirrada aqui. Tem uma certa vantagem aqui do Edivan, mas o Paulo aqui está buscando encostar. Ele é fera de Bíblia, assim como o Edivan. Vamos ver como é que continua esse terceiro dia. Lembrando que nós estamos estudando o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Deixa eu dar um oi novamente para os nossos competidores. Edivan, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, André. Muito bom ter você aqui. E você, Paulo, seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom, deixa eu fazer uma pergunta bem rápida para vocês. Nesse intervalo aí, entre você ter ganhado a fase anterior e agora estar na semifinal, e você, né? Participou da repescagem e agora voltou. Estudaram bastante? Tiveram alguma coisa diferente que vocês fizeram para estar aqui no programa nessa semifinal? Sim, cada fase que eu passei, né? De fase para aqui, sempre estudando mais profundamente, né? O Pentateuco aí. Legal. E você, Paulo? Também estudei bastante, né? E tive um novo método também aqui para estudar e tal. Legal. Criou novos métodos para poder memorizar melhor. Legal. Muito bem. Você aí de casa pode criar o seu método também. Ou pode procurar esses dois pontos de Bíblia aqui nas redes sociais, que depois eles explicam os métodos deles para você. Porque eles são bons de Bíblia. Eu sei que você também quer ser bom de Bíblia. Falando no programa de hoje, os dois têm direito a duas ajudas que podem vir desses quatro cartões aqui. Dois cartões biblia.com.br, um cartão Bíblia de Estudo Andrews, e você pode ter a sua, só acessando cpb.com.br e garantir a Bíblia mais completa para o seu estudo da Palavra de Deus. E também os estudantes de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Unaspe, que é parceiro aqui do Bom de Bíblia. Vamos lá, começando então. Lembrando, estamos estudando os livros que vão de Gênesis até Deuteronômio, que recebem o nome de Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Começo com o Paulo. É isso, produção? Isso mesmo. Então, Paulo, pergunta na tela para você, valendo 100 pontos. Após Abimelec devolver Sara a Abraão, qual a compensação financeira que disse a Sara que tinha dado ao seu irmão, marido? Opção A, dois mil ciclos de prata. Opção B, mil ciclos de prata. Opção C, mil e quinhentos ciclos de prata. Opção D, quinhentos ciclos de prata. Valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Paulo. 20 segundos. Opção B, mil ciclos de prata. Está seguro dessa resposta, Paulo? Estou. Ok, Paulo está seguro da resposta dele. Lembrando, né, que até no enunciado aqui está dizendo qual é o valor que Abimelec pagou para o irmão ou marido, né, de Sara, porque Abraão se apresentou como irmão de Sara, porque ele estava com medo de morrer ali, né, porque o Abimelec achou Sara muito bonita. Mas, enfim, ele era marido dela, não necessariamente irmão dela. Mil ciclos de prata é a resposta de Paulo, ou melhor, do Paulo, né, e a resposta dada por ele está... Está correta a resposta, Paulo. Faz 100 pontos e consegue aí acumular 2.100 pontos. Você aí de casa encontra essa resposta no livro de Gênesis, no capítulo 20, nos versículos 16. Muito bem, você encontra isso em Gênesis 20, 16. Muito bem, e agora só uma curiosidade para você também, é, Abraão, nesse caso, ele era meio irmão de Sara também por parte de pai. É, por isso que ele achou que não era tão mentira o que ele falou, mas ele falou que ele era completamente irmão dela, por isso, uma grande mentira aí, né, e não se revelou como marido de Sara para Abimelec. Paulo, com 2.100 pontos no placar, pergunta para você agora, Edivan, valendo 100 pontos, pergunta na tela. Como Deus se manifestou a Abimelec, rei de Gerar, antes que ele tocasse em Sara? Deus se manifestou a Abimelec, rei de Gerar, antes dele tocar em Sara, por meio de... Então, lembrando, opção A, revelou através de uma visão, B, deu ao rei um sonho, opção C, Abimelec teve um mau pressentimento, ou através de sonhos, por isso essa diferença aí da B e da D, né, disse que Sara tinha marido. Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Edivan. Respondo. Responde. Letra D. Letra? D. D, através de sonhos, disse que Sara tinha marido. Então, você acha que foi mais de um sonho, não apenas um sonho, que seria, por exemplo, a resposta B. Ok, vamos ver se a resposta da Edivan está correta. Ele disse que o correto é D, através de sonhos, disse que Sara tinha marido. E a resposta da Edivan está... Correta, é isso mesmo. Através de sonhos, disse que Sara tinha marido. Por isso, não seria B, porque não foi um sonho só. A Bíblia diz que foram mais de um sonho, né? A Bíblia usa a expressão através de sonhos. Diz que Sara tinha marido. Faz 100 pontos aí o Edivan. E a resposta, você aí de casa, encontra no livro de Gênesis, no capítulo 20, no versículo 3. Muito bem, 2.450 pontos para o Edivan, 2.100 pontos para o Paulo. Tua chance de tirar um pouco da vantagem do Edivan. Paulo, pergunta na tela para você. O que Abraão levava em suas mãos enquanto seguia as ordens de Deus para sacrificar Isaac? Opção A, a lenha e o fogo? Opção B, o cutelo e a lenha? Opção C, o fogo e o cutelo? Opção D, apenas o cutelo? Valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Paulo. 20 segundos. Vou responder, letra C. Letra C, o fogo e o cutelo. A lenha estava com o coitadinho do Isaac. A lenha estava com o coitadinho do Isaac? Vamos ver se é isso mesmo. Então, o fogo e o cutelo estavam com Abraão, de acordo com o Paulo. Será que de acordo com a Bíblia é isso mesmo? E a resposta dada pelo Paulo está... 100% correta. É isso mesmo. Agora o Paulo está com 2.200 pontos no placar. Agora é com você, Edivan. Mais uma pergunta valendo 100 pontos para você. O que Ismael tornou-se ao crescer? Opção A, pastor de ovelhas. Opção B, caçador. Opção C, flecheiro. Opção D, guerreiro. Valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Edivan. Respondo, letra C. Responde. C, flecheiro. Está seguro disso? Sim. Ok. Ele acha que Ismael, ao crescer, lançava flechas aí. Era um flecheiro. Será que é isso mesmo? Paz. Vamos ver então. A resposta dada pelo Edivan está... Corretíssima. É isso mesmo. Ele era flecheiro. Virou flecheiro. Ismael, de acordo com a Bíblia, você encontra esse relato no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 20. Faz 100 pontos o Edivan e acumula 2.550 pontos no placar. Olha, 2.550 pontos para o Edivan e 350 pontos atrás o Paulo tentando tirar a vantagem do Edivan, empatar o jogo e tentando a virada aí. Será que isso pode acontecer no próximo bloco? Fique ligado, porque logo depois do intervalo tem as perguntas do verdadeiro ou falso e tem também o envelope premiado que pode dar uma diferença boa aí entre eles. Vamos ver o que vai acontecer. Fique ligado, eu volto já aqui no Bom de Bíblia. Bom de Bíblia de volta na tela da sua TV Novo Tempo neste terceiro dia da competição entre o Edivan e o Paulo, que é a segunda semifinal aqui desta temporada do Bom de Bíblia no momento. 2.250 pontos para o Edivan, 2.200 pontos para o Paulo, 350 pontos os separam, mas você sabe, o Paulo aqui é Bom de Bíblia, você viu ele dando a virada aqui na repescagem, lembra? No último dia, na última prova ele virou. Será que acontece de novo? Será que acontece hoje? Eu não sei. Você fica ligado aqui, porque tudo pode acontecer e você vai acompanhar cada segundo desta competição. Lembrando que o grande vencedor desta temporada ganha uma viagem para Israel com tudo pago e é para lá que a gente vai agora. Quer viajar junto com o vencedor do Bom de Bíblia para Israel? Um dos lugares que nós vamos conhecer é Jerusalém, uma cidade que mistura modernidade com milênios de história. Um lugar de fé e meditação. Caminhar por suas ruas é uma experiência inesquecível. E você não vai ficar de fora dessa, né? Para saber mais, acesse viajecomigo.tur.br e clique no ícone Bom de Bíblia. Muito bem, e agora nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso aqui com o Edivan e com o Paulo. Eu começo com você, Paulo. A afirmação na tela, valendo 100 pontos. Lembre-se, atenção aos detalhes, porque pode ter pegadinha às vezes. Afirmação na tela. Moisés jogou o seu bordão diante de Faraó e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os seus sábios e encantadores e eles fizeram o mesmo. Mas o bordão de Moisés engoliu as outras serpentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. 20 segundos. Lembrando que você tem direito a ajudas, caso queira. Vou pedir ajuda. Ok. O Paulo vai pedir ajuda para tirar qualquer possível dúvida que ele tenha em relação a essa frase. Pequenina dúvida aqui. Vamos ver qual o cartão que ele tira. Pode tirar, por favor. Ok. Mostre para a tela, por favor. Estudantes de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo. O NASP Campus em Gero Coelho, que é nosso parceiro aqui no programa. Vou pedir para eles entrarem aqui. Os estudantes de Teologia podem entrar aqui para tentar ajudar o Paulo. O Paulo aqui está com dúvida em alguma situação. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. O Leandro, é isso mesmo? Isso. E a Rana. Rane. 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 Muito bem. Eles são estudantes de Teologia do NASP e estão aqui para ajudar o Paulo. Uma dúvida. Vocês estão em qual ano do curso de Teologia? Estamos terminando o primeiro ano agora. Primeiro ano. E vocês são na Troia de onde? Eu sou do Espírito Santo. E você? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Muito bem. O Paulo é de Minas. E ele quer a ajuda de vocês vindas de São Paulo e do Espírito Santo. Vamos lá. A frase diz o seguinte. Moisés jogou o seu bordão diante de Faraó e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os seus sábios e encantadores e eles fizeram o mesmo. Mas o bordão de Moisés engoliu as outras serpentes. Isso é verdadeiro ou é falso na opinião de vocês? Quer dizer? É falso. É falso? Mas eu lembro dessa história aqui que jogava e a serpente lá e tal e aí viu o pessoal... Não tá certo isso aqui? O contexto em si tá certo. O problema é de quem era o bordão. O bordão não era de Moisés. Era de Arão. Ah, essa era a pegadinha. Você vai com ela aí, concorda? Concordo plenamente. Vocês estão em conjunto aí, né? Vocês conversam bastante aí. É bom pra dar segurança pro nosso amigo aqui. É isso que eu pedi. Essa era a sua dúvida? Você não sabia se o bordão era de Moisés ou de Arão? Tenho a dúvida entre o de Moisés e o de Arão. Vai com eles? Eu vou com eles, então. Então vai de falso, é isso? É. Então vamos lá. Falso, porque ele acredita que o bordão era de Arão, assim como os nossos estudantes de teologia. Muito bem. Vamos ver, então. A história tá em êxodo. Acompanha comigo aí de casa. Êxodo 7, 10 a 12. Vamos lá. Êxodo 7, de 10 a 12, diz o seguinte. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão, o seu bordão, diante de faraó. E aí a história continua. Está certa. Então a resposta do Paulo, com a ajuda dos estudantes de teologia. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Faz 100 pontos o Paulo e acumula 2.300 pontos no placar. Muito bem. Agora a frase pra você do verdadeiro ou falso, Edivan. Afirmação na tela. Isso tudo que tá sendo dito aí é verdadeiro? Deus disse exatamente isso a Moisés ou não? Isso é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edivan. Forte a frase aqui, né? Te constituir como Deus sobre faraó. Será que é isso mesmo? E Arão, teu irmão, será teu profeta? Uhum. Está verdadeiro aqui. É verdadeiro? Uhum. Você acha que Deus falou isso mesmo pra Moisés? Sim, com certeza. Olha só, interessante, hein? Vamos ver. Será que é isso mesmo? Você aí de casa acredita que isso é verdadeiro também, assim como Edivan? Olha, eu quero dizer pra você que se você acredita que isso aqui, que o Edivan disse que é verdadeiro, se você acredita nisso também, você tá certo. Acertou a resposta o Edivan e você de casa que foi junto com ele também acertou e fez 100 pontos aí na tua competição da sua casa e o Edivan fez 100 pontos aqui no Bom de Bíblia e acumula 2.650 pontos. E essa frase aí se encontra em Êxodo, no capítulo 7, no versículo 1. Vamos pra mais uma rodada de verdadeiro ou falso, afirmação na tela pra você, Paulo, valendo 100 pontos. Como os levitas recebiam dos dízimos, eles estavam isentos de devolverem os seus dízimos. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Paulo. Essa é falsa. É falso? Foi falso. Ó, falso. Por que você acredita que era falso? Ah, porque todos deveriam devolver o dízimo, né? Inclusive os levitas. Os levitas também, né? Ok. Muito bem. Sim, eu acho. Vamos ver se isso é verdadeiro ou não. Pode selecionar aí. Falso, né? Falso. E confirme a sua resposta. Muito bem, o Paulo selecionou a opção falsa e a opção escolhida pelo Paulo está... Tá correta, Paulo. É isso mesmo. É falso. Muito bem. Faz 100 pontos. O Paulo tá com 2.400 pontos no placar. E agora é com você, Edivan. Afirmação na tela. O nome do representante da tribo de Azer, encarregado de espiar a terra de Canaã, foi Setur, filho de Micael. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos pra você. Lembrando que você tem direito a ajudas caso tenha alguma dúvida. Essa aqui, eu tô com uma dúvida assim, eu vou pedir ajuda. Ok, vai pedir ajuda, então. Vamos ver o que é que sai pra ele aqui. Ok, pode mostrar, por favor. Bíblia de estudo, o Ender, saiu para o Edivan. Ele vai ter 30 segundos pra procurar na Bíblia quem era o representante da tribo de Azer, encarregado de espiar a terra de Canaã. Enfim, então, é o Bíblia de estudo, Ender. É a Bíblia física que você vai usar como ajuda agora, Edivan. Então, pra saber quem era o representante da tribo de Azer, encarregado de espiar a terra de Canaã. Se foi realmente Setur, filho de Micael. Tá pronto aí? Uhum. 30 segundos, valendo. 15 segundos. Conseguiu encontrar? Sim. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Verdadeiro. Você acredita, com a ajuda da Bíblia aí, que realmente Setur, filho de Micael, foi o representante da tribo de Azer, encarregado de espiar a terra de Canaã, correto? Uhum. Vamos ver, então, se está certa a resposta dele. Você aí de casa, foi com ele ou não foi com ele? Se você foi junto com Edivan e disse que isso é verdadeiro, quero dizer que você acertou. É isso mesmo, acertou, Edivan. Setur, filho de Micael, foi o representante da tribo de Azer, encarregado de espiar a terra de Canaã. Muito bem, e a resposta você aí de casa encontra em números, capítulo 13, versículo 13. 2.750 pontos para o Edivan, 2.400 pontos para o Paulo. Será que o Paulo consegue dar uma encostada agora na prova que vem a seguir? Agora é o envelope premiado. Muito bem, e no quadro do envelope premiado, eu tenho dois envelopes aqui. Um tem uma pergunta mais difícil, supostamente mais difícil, e uma outra supostamente mais fácil do que supostamente, porque dependendo de quem está respondendo, é tudo difícil. Dependendo de quem está respondendo, é tudo fácil. Para mim, é tudo difícil, tá, gente? Bons de Bíblia são esses dois. Hoje eu só apresento esse programa, vou pedir para o Paulo, está atrás no placar, escolher o envelope. Escolha e coloque em cima da tua mesa, por favor, Paulo. Lembrando que a pergunta mais difícil vale 200 pontos e a mais fácil, 150. Vou deixar aqui em cima para você. Pode abrir o seu envelope, por favor, Paulo. Mostra para, por favor, para a câmera. Supostamente, ele está com a pergunta mais difícil, como se chamavam as cinco filhas de Zelofead. Isso é bom, porque ele pode fazer mais pontos e encostar ainda mais no placar, mas pode ser complicado se de repente ele não souber a resposta, porque supostamente é mais difícil. Paulo, 30 segundos para você, como se chamavam as cinco filhas de Zelofead. Makla, Noa, Ogla, Milka e Tirza. Você conhecia elas, ô Paulo? Pessoalmente. Elas eram de Goiás, não, elas eram de Israel. Bom, ele falou com muita segurança o nome das cinco. Eu acho que ele acertou, vamos ver. E a resposta dada pelo Paulo, Makla, Noa, Ogla, Milka e Tirza, está correta. Correta, é isso mesmo. Muito bem, olha, encostou bem no placar agora, só 150 pontos separando os dois. Vamos ver agora qual é a pergunta que está para você, Edivan. Pode ler, por favor? É a mais fácil. Quantas irmãs Zípora, esposa de Moisés, teve? Quantas irmãs Zípora, esposa de Moisés, teve? Posso falar? Pode falar. Seis irmãs. Seis irmãs. Está seguro disso? Creio que sim. Vamos ver então a resposta, a gente encontra em Êxodo 2, 16. Vamos ver aqui, Êxodo 2, 16 e 21. Vamos ver, Êxodo 2, 16, diz assim. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram o bebedouro para dar de beber ao rebanho de seu pai. E aí, no 21, diz. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Se ele tinha sete filhas e uma delas era Zípora, ela tinha seis irmãs. Acertou o Edivan também, acumula 150 pontos e agora tem 2.900 pontos. O Paulo conseguiu tirar 50 pontos de diferença aí, porque pegou a pergunta mais difícil. 2.600 pontos para o Paulo, 2.900 pontos para o Edivan. Gente, vai ficar tudo para o último dia. Eu espero você amanhã aqui no Bom de Bíblia. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Eu te espero amanhã, no último dia dessa semifinal, entre o Edivan e o Paulo. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho